e o Diego, porque abusaram um pouquinho. Então, hoje a gente vai conversar sobre robótica móvel com FPGA. A pergunta que deve estar vindo agora é o que é FPGA? Espero responder isso durante a palestra. Então, o tema principal que eu vou trabalhar é a robótica móvel com múltiplas pernas aplicada à busca e salvamento, controlada por hardware configurável, que é o nosso FPGA. Eu sou o Flávio, sou aluno de elétrica, junto com o Diego, e a nossa orientadora também é a Elisete. Então, sobre o que a gente vai falar? A gente tem o nosso objetivo. Dentro da metodologia, a gente vai falar o que é robótica móvel, como a gente faz o controle na robótica móvel, o que é o FPGA em si, o que é o Lexapod, para quem ainda não ouviu falar, e o que é o meu projeto de TCC. A gente tem alguns testes, considerações finais, e até pensamentos futuros para o trabalho. Então, o maior objetivo do trabalho é adquirir maior estabilidade, velocidade no controle de pernas de um Lexapod. Assim como todo o seu sistema de locomoção. E também permite, através de coprocessamento, que sistemas embarcados possam ficar voltados para outras atividades, ao invés de leitura de sensores e controle de atuadores. Então, a ideia é que a gente já existe um sistema que controla o Lexapod. E a gente quer trabalhar de forma que a gente consiga separar, para poder apresentar maior velocidade e maior harmoniosidade, como a gente já disse. Então, a gente vai falar agora o que é a robótica móvel. Segundo março, em 2011, um robô móvel é um dispositivo mecânico, montado sob uma base não fixa, que age sob controle de um sistema computacional, equipado com sensores e atuadores que permitem interagir com o ambiente. Então, literalmente, é o que a gente vê de brinquedinho. Então, ele vai interagir com o ambiente, ele vai se mover, então ele não vai ser um manipulador que vai ter a sua base fixa, e sim vai se mover. Esse que separa o manipulador de uma robótica móvel. Essa robótica móvel pode ser por rodas, pode ser por pernas, pode ser por esteira, pode ser por qualquer forma. Não estando estático no local, passa a ser robótica móvel. A interação com o ambiente se dá através de ciclos de percepção-ação, que consistem em três passos fundamentais. Primeiro, o meu robô tem que obter uma informação do ambiente, depois ele processa essa informação e depois ele executa uma ação. Então, toda vez que o meu robô for, a todo momento, ele vai ter que trabalhar nesse ciclo. Então, eu vou perceber alguma coisa do ambiente, eu vou ter que calcular essa coisa que o meu ambiente está interagindo comigo, e aí, em seguida, eu vou poder atuar. Então, sempre na robótica móvel, a gente vai ter esse ciclo ininterrupto a todo momento. Então, quando a gente fala de robótica móvel, ou qualquer outro tipo de robótica, a gente tem três passos que a gente usa para poder fazer esse controle. A primeira é o GPP, que é um general por uso de processos. Então, é um processador de uso comum, então é o que a gente mais conhece por microcontrolador, por Atmel, Arduino, textos, instrumentos, todos esses tipos de microcontroladores, a gente pode reduzir ele em GPP. A gente consegue uma vasta de possibilidades diferentes de atuação, sendo que ele é fraco em questão de velocidade e em questão de processamento, de velocidade de processamento. Em sequência, a gente tem o DSPs, que são processadores de sinais digitais. Então, quando eu estou trabalhando com sinal digital, principalmente telecom, áudio, vídeo, qualquer tipo de sinal digital, que seja, de certa forma, analógico para digital, a gente vai trabalhar com o DSP. Então, ele é literalmente voltado para processar uma informação analógica, sinais de rádio, de vídeo. Então, eu consigo um controle desse com o DSP. E a terceira e mais recente é o FPGA, que é o que a gente vai falar agora adiante. Então, FPGA. FPGA é uma sigla de fio de Programa Gate Array, que é programação por arranjo de portas. Esse FPGA é o FPGA do UTC, que é esse aqui. Ele é bem pequenininho mesmo. Então, é o FPGA trabalhando com sigla, é da Altera. Então, eles são circuitos integrados digitais que possuem um conjunto de blocos lógicos, que a gente nomeia de luz. E interligações que podem ser configuradas de modo a criar um circuito digital. Esse deve ser codificado usando uma linguagem de descrição de hardware, o VHTL. Então, resumindo isso tudo, o meu FPGA é o quê? É uma placa com arranjo de portas lógicas, que a gente vai chamar de LUTs. E aí, dependendo do meu circuito que eu quero, faz de conta que eu quero montar um contador com um controle de display de sete segmentos. Então, depois que eu termino de fazer essa programação usando o VHTL, eu vou e implemento no meu FPGA, ele literalmente vai virar um circuito de hardware voltado para fazer isso, contar e apresentar no display. Não é um programa rodando em cima de um processador, é um puro circuito implementado dentro do FPGA, através do arranjamento de portas. Então, para a gente entender o FPGA, a gente também precisa entender o que foi o VHTL. Então, o VHTL é uma linguagem de descrição de hardware. Então, ela é uma linguagem de descrição usada no desenvolvimento eletrônico com o papel de descrever sistemas digitais e mixagem de sinais. Então, antigamente, eles criaram o exército americano, a DARPA. Os circuitos eram tão grandes e tão extensos que ficava difícil você fazer uma manutenção específica. Então, ao invés de usar aquele mapa todo, um monte de portagógico, um monte de símbolo, eles transformaram todo aquele diagrama em um código. Em um código que eu descrevo o que acontece no meu circuito. Então, eles nomearam isso de VHTL. Agora, mais recente, a gente consegue pegar essa descrição de hardware e transformar ele num circuito. Então, essa é a ideia. A gente tem programas altamente robustos para poder fazer essa tecnologia. Então, eu escrevo um código por extensos e ele vai transformar isso num hardware de verdade. Aí, a vantagem que a gente tem no FPGA. A gente tem uma alta velocidade para AGC, que é automática, que é em compra. Então, eu tenho um controle de ganho automático. A gente contém isso em RF, em áudio, que você regula a sua saída em detrimento do que eu recebo pela entrada. Então, eu altero o meu ganho automaticamente. Eu tenho o FEC, que é mais usado em vídeo, que é a correção de erro, que vem anteriormente. E também eu tenho o processamento de pacotes, modulação e demodulação. Ou seja, o FPGA é mais voltado para quando você precisa fazer uma coisa que seja... tenha que ser altamente veloz e uma alta quantidade de informação. Então, se eu precisar de muita informação em alta velocidade, eu tenho que usar um FPGA. A gente vê isso em telecom, a gente vê isso em emissores de televisão. Em tudo, já está usando o FPGA. Então, por que a gente não pode usar o FPGA para controlar alguns sensores e atuadores? Que essa é a ideia. Então, para a gente entender o que a gente vai controlar, a gente tem que entender primeiro o que é um... 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 um X-Plot e entender por que eu estou querendo utilizar ele. Então, o que é um X-Plot? É um tipo de robô móvel que utiliza seis pernas, utilizado em terrenos acidentados, como subidas íngremes ou em ambientes específicos, como exemplo, a escada. Então, tem muitos robôs que ficam... tem dificuldade em se locomover através de ambientes muito difíceis, principalmente a escada, é um dos mais complexos. Então, eles estão passando a utilizar um X-Plot para poder usar esse ambiente. Então, em caso de resquio, em que o ambiente é improvável, a gente não sabe o que vai acontecer por lá. Então, a ideia é usar um robô que seja mais robusto e que possa atravessar qualquer tipo de ambiente, que é o X-Plot. Volta. Volta um... Então, por que eu estou querendo usar o X-Plot? Porque ele possui grande complexidade para o controle das pernas. Por quê? Elas possuem três graus de liberdade cada uma. Então, se eu tenho três graus em cada perna, eu tenho seis pernas, isso aí me dá muitos graus de liberdade. Então, promovendo... Volta para o Quindê. Calma. Promovendo uma boa resposta para a implementação de FPGA. Pode ir, pode ir. Então, a gente fez alguns testes. Quer dizer, a gente também fez alguns testes. O meu projeto ainda está em desenvolvimento, ou seja, a parte dele ainda nem chegou e parte dele ainda nem comprei, porque eu tenho mais a FPGA e os programas. As coisas estão chegando. Então, a primeira coisa que a gente faz é a Cinemática Inversa. Se vocês não viram, vocês vão ver um dia. Principalmente quem faz elétrica ou mecatrônica vai ver. E o que consiste a Cinemática Inversa? A Cinemática Inversa me diz o quê? Se eu quiser indicar o meu ponto final, o lado final, ele vai me indicar quais são os ângulos da articulação. Conseguiu entender? Então, se eu quero chegar a um ponto, ele vai me dizer quais são os ângulos da minha articulação. Se eu quiser traçar uma rota, essa estrutura, essa fórmula, ele vai me traçar os ângulos que minhas junções têm que fazer. Então, isso é bem matemático e você faz só uma vez e você consegue aplicar a todo mundo. Depois disso, a gente vai montar na prática. Diego? Então, na prática, a gente vai montar uma perna, eu montei uma de acrílico com três servos ali e aí a gente usa a Cinemática Inversa e tenta montar e implementar na perna de acrílico. Porque a diálise não está chegando. Então, para mim controlar o motor, aí eu vou passar, vou descer bem mais na eletrônica para entender como é que funciona o FPGA, eu preciso complementar a DOX. Então, eu preciso entender como é que é o petal do leme, que é o sistema que eu uso para controlar o meu motor. Então, para mim controlar um petal do leme, eu preciso de um contador, um registrador e um comparador. Ou seja, o meu contador vai criar uma onda digital, o meu registrador vai me dizer onde que essa onda vai quebrar. E assim, usando o comparador, eu consigo ver qual é a diferença entre a onda principal e a onda menorzinha e consigo, assim, indicar qual é o ângulo que meu servo tem que estar. Para entender isso, tem que adentrar bem mais em PWM e na própria estrutura do servo, que aí não é a intenção agora. Então, no FPGA, a gente vai montar o comparador, a gente vai montar o contador, o registrador, e vai ligar eles. E aí, a gente vai ligar eles em uma lógica de usuário, que a gente tem que criar ainda. E aí, eles vão controlar o nosso servo. Quer dizer que eu preciso de um sistema desse todinho para cada servo. Então, a vantagem do FPGA é que a gente consegue trabalhar por módulo. Ou seja, eu criei um pedaço do erro para criar um servo. Servo. Eu não preciso criar mais um monte, eu só preciso replicá-lo. Então, eu transformei mais três. E é interessante que eu posso ligar os três e criar um bloco só que eu vou chamar de perna. E aí, depois que eu criei a minha perna, eu posso criar outra perna igualzinho. e depois que eu criei essas duas, eu posso fazer as seis. Isso quer dizer que eu preciso de... Eu preciso implementar só um pedaço do M. Eu preciso implementar só um e depois eu vou replicando para todo mundo que é literalmente igual. E aí, o FPGA trabalha paralelamente. Ou seja, cada pedaço do M não vê o outro. Então, pouco importa o que acontece em cada perna, a outra nem vai perceber. E essa é a forma do paralelismo. Então, eu vou controlar seis pernas separadas. Eu não preciso pensar em 18, em 18 servos ao mesmo tempo. e sim apenas de três em três. E aí, depois que eu juntar essas seis pernas, eu crio um bloco que eu chamo de hexapod, que é a atuação. E aí, para me controlar esse bloco, que ele é passivo, ou seja, eu tenho as minhas entradas e as minhas saídas. Eu preciso estimulá-lo, colocar os valores para entrar, para ele indicar quais são os ângulos para o servos. Eu vou ter que criar um um soft core. Isso quer dizer que dentro do meu FPGA eu posso criar um processador para o que eu quiser. Então, eu posso criar um 8051, literalmente, lá? Posso. Eu posso criar um 8051 e tirar a parte de analógico? Posso tirar algumas memórias? Posso. Posso fazer o que eu quiser. Porque eu compilo eletronicamente, porque tudo são portas lógicas, tudo são transições. Eu compilo e faço um software voltado literalmente para controle do meu FPGA. aí eu faço a ligação entre eles e vou lá e crio. Isso tudo vai estar dentro do meu FPGA. Então, se eu tenho o meu FPGA que já tem controle automático, eu preciso do que vai estimular, que vai ser os sensores, e preciso do que precisa ser atuado, que vai ser o CERF. Depois disso, eu vou ligo todo mundo. Essa é a ideia principal, que é controlar ele todinho por FPGA. E essa é a estrutura que vai ser literalmente feita na hora de programar. Então, agora, consideração os sinais é para acabar. A possibilidade do paralelo de límites encontrado no FPGA permite que todo o processo possua uma velocidade limitada apenas pela taxa de leitura dos sensores. Então, vai estar rodando paralelo em alta velocidade e o que vai limitar aquele meu processo de percepção-ação, que eu vou perceber uma ação, vou processá-la e vou atuar, vai ser limitado pelo sensor. Então, a velocidade que o meu sensor consegue perceber, em quase tempo real, eu vou ter um processamento e uma atuação. Essa é uma grande vantagem. Sua resposta pode ser considerada em tempo real, possibilitando esse projeto proposto de 18 servos. Então, a possibilidade de reprogramar totalmente o dispositivo permite a atualização do firmware ao decorrer do tempo até a total reformulação da estrutura. Faz de modo que eu montei a lista pode todinho, mas eu quero colocar uma coisa a mais em cada PWM. Então, eu consigo tirar tudo e refazer tudo de novo, porque ele é altamente reprogramado, eu consigo fazer o que eu quiser totalmente diferente. Eu mantenho as mesmas fotos, mas todo o centro dele eu mudo. Se eu quiser mudar só o soft core para poder implementar mais um sensor, então eu certo uma saída, mudo o soft core e ele está gerado. Tá bom? Então, em um futuro próximo, a gente pode implementar um controle com 10 FPS. Ou seja, os FPS mais recentes, esse aqui é um dos menores, é um dos mais baratos. Ele foi 300 reais no laboratório de garagem, então ele é do baratinho. Então, os mais baratos, dentro dele a gente tem DSPs, dentro dele a gente tem armas, que são controladores. Então, a gente consegue fazer tudo dentro dele. Então, a ideia no futuro próximo, caralho, diga. A ideia no futuro próximo é a gente implementar um DSP nele, implementar um arma dentro dele, utilizar não somente no sensoramento e atuadores, mas também usar na visão. Ou seja, eu vou não usar mais o DSP para fazer a visão computacional. e sim, literalmente, o FPGA. Isso permite aquela maior velocidade, maior paralelismo, principalmente quando a gente for tratar de decodificação e codificação do vídeo que está sendo recebido para a maior velocidade de processamento dessa informação que está sendo abstraída. E aí, por um final, futuro próximo, utilizar o controle total por FPGA, que aí vai ser de localização, sensoramento, total por FPGA. e aí é isso. A ideia é entender, se vocês entenderam o que é FPGA e como é que ele vai ser trabalhado no X-Aport. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Ficou bem explicado assim? Obrigado. 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 Obrigado.